e alexia bárbara assistir o episódio 16 de jiu jitsu no intercâmbio muita peia rolando muita percepção muita vontade de matar hoje não quero não gosto poucas palavras aí de início vamos ver se ele vai conseguir evoluir né e melhorar esse poderzinho aí de maldição nos punhos tá aqui mesmo eu acho que alguém tem que dar mais um dedinho pra ele play 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 não mudou nada isso aí né tá bom de flashback aí que flashback flashback mail learning際 に手がこえぬというのはなる on vor Queaus selected Fair オハンド郎 дj ou a Eita, quebrou os dentes. Tô feliz com isso, tô feliz. Eita, eita. Ouça. Vai. Eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita, eita. Gente, essa amizade. Ele vai matar ele, já sabeu. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Tem uma câmera nos olhos. O negócio é negócio na mão dele. É isso que eu vou conseguir. Eu acho que é uma maneira tão grande. Eu posso contribuir em não. Eu vou te ensinar para te ensinar. 12. Tá pleno! E o pano tá aí, ó. Pleno. No lugar de bravo. O pano tá aí. O pano tá aí. O pano tá aí. O pano é perfeito. Caramba, hein? Que bonitinho, treinamento. Ai, criação dele. Tinha que ser. Da hora, hein? Caraca. 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 Não bate no pano. Não bate no pano. Como é que você bate, você é corpinho, né? Ah, tá afundada. Ai, Deus. Caraca. 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 É remoto, ó. Homem ao... Ele fez um pacto, um pacto... Ele fez um pacto... A coisa Não vai Ah, ele disse que tinha que ficar no meu cara Só que ele ficou aqui, a barra pegar nela Opa, Ana Tô gostando disso não Nem eu Hold on Eita Tá queimado, hein Eita, demoniaco, hein Já tá dando metade aqui O panda não é um panda Mas é a habilidade dele, ele gosta de botar coisas fofinhas Que são na verdade monstruosas Exatamente, é Olha, gente, esse episódio do pandinha Panda Panda Ele conversa com ele A cueca dele com o panda Então esse é o irmão Nossa Eita Jovem isso aí, meu queridão Sorte é tudo que tu tá longe Eita Eita Gente Ele consegue Parece muito Não sei Olha, ó Vem aqui Vem aqui Eita, já foi o olho Então deniza aí, meu queridão Eita Eita Isso aí! Destruindo as pessoas. Mas é que ele destruiu mesmo. E aí E aqui temos que ir em genom zanxhter. E aí Ofereço o zanxhht de tudo de novo. E aí De novo é para a bateria nem da mesma coisa. Tchau, educou. Tchau, muito. Tchau. Oh, ó. Vai, gente, de novo. É o mesmo poder que ele tem. Desgraçada. Não! Vai estar esgotando a energia dele agora. Tem que acertar logo no muro. É verdade. Pode mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, 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 pô. Extração. Pô, 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 pô. Oim, pô, pô. Oím. Não? Nossa, não acredito que ele pediu. Ah, não. E? Um golpinho qualquer. Pois muito que bem. Mão usada. É aberta mesmo, viu? O meu bracinho já era. É o poder dele, né? O gorila lá. Não te chamem de marionete, meu queridão. Tadinho. Tá muito bom sendo panda. Nani. Esse é o meu amor. Cara de acabado. Sim. Cara dele é assim, meu. De depressão constante. Exatamente. Exatamente. Nem sempre quem sofre mais está certo. Exatamente. A lição mais importante, entendeu? Só porque sofre o peso que justifica fazer tudo. Exato! Exato, entendeu? E não é porque sua dor é diferente da dele que a sua é maior que a dele. Palhaço. Não. Não. Exato, amor. Não. Exato, amor. Pegaram uma peça Meu querido Estou zoado E agora sente? Ah não, eu só sei mais ver nada Ah, que bonitinho Coitado Não vai não Eu tenho pena desse coitado Coitado O que? Que bom que encontrei Coitado 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 É o que tem pra onde? Nossa, todo zoado Nossa, ele tá numa... numa banheira de sangue Fluidos, né? É isso, pessoal, e aí? Macamaru, fiquei com dó do bichinho Fiquei não, muito vítima, ele quer usar da situação pra poder fazer o que ele quiser, não é assim que funciona Mas o que ele quiser, ele só queria ganhar uma luta Muito ódio no coração, entendeu? Viver sozinho, naquelas condições É... triste Eu gosto de Macamaru, coitado Eu não gosto dele agora, bicho Eu não gostava dele até Eu desejo mais humildade só, só mais humildade Talvez ele mude agora, coitado É isso, ele é melhor amigo do Panda Panda, sou fã Panda agora, três modos Três modos de luta Tem um modo inteligente, tem um modo gorilão E tem um modo da irmã dele que a gente não conhece ainda Nem lembro o que que é, pra falar a verdade O cara desativou o núcleo antes que a gente pudesse ver Mas representou muito A hora, hein? Forte, hein? Bye